Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos por aí estejam bem e que todo mundo esteja correndo aí atrás de seus objetivos Todos aí focados e empenhados em estarem realizando seus sonhos Por falar em realização de sonho, pessoal, hoje eu tirei o vídeo aqui Tirei o dia nesse vídeo aqui pra poder explicar pra vocês o que é a dúvida de muita gente, né? Sobre o consórcio, o que é o consórcio, como que funciona, como tirar sua moto mais rápido pelo consórcio Ofertando lance, sem lance, com entrada, sem entrada, o que é lance, o que é lance fixo, lance livre, sorteio Então vou explicar tudo pra vocês, esse vídeo aqui é um vídeo que eu uso aí também pra meus clientes quando tem algumas dúvidas, tá? Então você que é novo por aqui, se inscreva, lembrando a vocês aí que esse canal aqui sai vídeo todos os dias Todos os vídeos tem vídeos sobre informações, sobre consórcio, tudo sobre financiamento Pra você que não me conhece, meu nome é Daniel, trabalho aqui na concessionária Motoconquista em Vitória da Conquista no estado da Bahia, tá? Aqui é a concessionária onde eu trabalho, ó Pessoal, eu trabalho com o CNH, tá? O CNH é o consórcio nacional Munda É uma modalidade onde eu consigo atender todo o território nacional Então você que tá me assistindo, você pode ser de qualquer região do Brasil, tá? Você consegue fazer o seu consórcio comigo tranquilamente E é por causa disso que eu faço esse conteúdo pra vocês 70% dos clientes que já deram o seu primeiro passo aí Vieram através desse canal no YouTube que vocês estão assistindo Pessoal, o consórcio, né? O que é o consórcio? O consórcio, ele se trata de uma compra parcelada Que já sai com o final mais aproximado do à vista E planos que já te entrega a sua moto com emplacamento Fora isso, ainda tem a garantia de entrega mais rápida pela Honda Tá? Porque a demanda pelo consórcio é mais rápida Porque o consórcio, ele se trata de uma compra direto com a fábrica Então, eu faço a ponte entre a fábrica Honda em Manaus E a concessionária da sua cidade Após a sua contemplação, você vai até a concessionária da sua cidade Vai apresentar o seu RG, CPF e comprovante de residência O pessoal da concessionária vai fazer o faturamento e a entrega do seu veículo E o que é o consórcio? O consórcio, ele é um grupo de pessoas que se unem para adquirir o mesmo bem Como que você, fazendo parte de um grupo de pessoas, vai tirar a sua moto pelo consórcio? Simples, tá pessoal? O consórcio, ele contempla por três modalidades O que é contemplar? Entregar a moto, é o sorteio Essas contemplações, elas acontecem pelo sorteio Pelo lance fixo e pelo lance livre Então, essas três modalidades Tem uma quarta modalidade também, que é ao encerrar o plano Então, se você está pagando, não tem pressa de tirar o seu veículo Você consegue retirar após o plano ter finalizado também É uma modalidade muito pouco usada Porque os meus clientes mesmo costumam tirar antes, nos primeiros meses Então, assim, pelo sorteio Como que funciona pelo sorteio? Pelo sorteio, você vai pagando as suas parcelas mensais Lembrando, não pode ter atraso Se você atrasar uma parcela mensal E aí, no mês que você atrasou a parcela Você for contemplado, você perde a sua contemplação por inadimplência Então, você não apagou o consórcio administrativo O consórcio entende que você não está apto de ser contemplado Porque ele vai deduzir que o cliente contemplado Não tem as condições de estar pagando as parcelas mensais Então, para não afetar o desempenho do grupo Dos outros participantes O administrador do consórcio não contempla que nem eles Que tem parcelas atrasadas Primeiro passo pelo sorteio é isso Manter sempre os pagamentos mensais Como ser contemplado pelo sorteio? Simples Você consegue acompanhar pelo aplicativo É um aplicativo que se chama Ronda Serviços Financeiros Você consegue ter acesso a ele baixando pela Play Store Ou pelo Android OS As duas plataformas de baixar aplicativo você consegue acessar Por ele você vê média de lance Imprimir segunda via de boleto Tudo isso Pelo sorteio, tá? Lance fixo Como que funciona o lance fixo? É a segunda modalidade E o lance fixo pessoal É 15% do valor da moto O lance fixo Ele é para o tipo de perfil de pessoa De cliente Que não tem um valor muito alto para dar de entrada Mas que quer tirar a sua moto também Então o que que se faz, né? A gente entra aí pelo lance fixo O lance fixo é 15% do valor da moto Então isso aí é indegociável Tem uma regra estabelecida pelo grupo Não pode ser nem acima e nem abaixo Pessoal, é importante Se algum vendedor falar para vocês aí Que para tirar a sua moto Você precisa pagar naquele momento ali 10 mil, 15 mil A moto vai chegar na porta da sua casa Com o tanque cheio Emplacamento Revisada E ainda com o jogo de roda reserva Pessoal, desconfie Que é golpe, tá? O padrão de funcionamento do consórcio nacional Ronda não é assim Para você tirar a sua moto pelo consórcio Valor de lance Só sai do seu bolso Para a concessionária Quando você é contemplado E essa contemplação você acompanha Pelo aplicativo que eu citei para vocês E acompanha também Pela informação do vendedor Então o vendedor vai te ligar Vai entrar em contato com você Vai te avisar da sua contemplação E vai seguir aí o trâmite Para te entregar a sua moto, tá? Então lance fixo de 15% Vamos falar aí sobre Uma Fã, uma Titã, uma Start, tá? Vamos falar sobre a Fã 160 Uma moto meio termo, né? Da CG 160 Sobre o lance fixo dela Qual é o valor de lance fixo Para você tirar uma Fã 160? Pessoal, o lance fixo da Fã 160 É de 3.037, tá? O lance fixo da Titã Qual o lance fixo da Start? 2.980 Nessa média É sempre nessa média aí, tá pessoal? Então a gente oferta o valor de lance O valor de lance só sai do seu bolso Para a concessionária Quando você é contemplado Lance fixo e sorteio já foi explicado, né? Como que funciona o lance livre? O lance livre, pessoal É o que garante mais a sua contemplação Tá? O lance livre Ele se trata de 90% 70% Até 90% do valor da moto É praticamente o compra à vista Aí você está assistindo Você vai me perguntar Poxa Daniel Poxa DPN Como que eu tenho dinheiro Para poder comprar à vista E vou fazer o consórcio? Por quê? Por que que eu vou fazer o consórcio Ao invés de comprar à vista? Pessoal, pelos prazos, tá? O prazo de entrega hoje De veículo pelo consórcio Financiamento à vista Ou cartão de crédito É diferente Então, pelo consórcio O prazo é de Vamos lá, vamos falar Se você quer optar pelo cartão de crédito À vista ou financiamento O vendedor vai colocar o seu nome Na fila de espera Assim que surgir uma moto disponível Aí sim você consegue Estar retirando a sua moto Pelo financiamento, tá? Esse prazo mínimo É de 90 a 120 dias Porque a demanda é muito grande Ou seja, se tiver 80 pessoas lá na lista Você vai entrar cá embaixo Com o número 81 Então, até chegar à sua vez Demora muito É um tipo de modalidade Que eu não gosto de trabalhar Por quê? Porque o cliente às vezes Está com o dinheiro na mão Quer tirar a moto E o vendedor coloca ele pelo financiamento E ele acaba esperando E fica aquele constrangimento Aquela situação chata Eu não gosto de trabalhar assim Como que eu faço, né? Quando o cliente quer tirar a moto E tem um valor de à vista Eu coloco o cliente pelo consórcio Ele oferta o valor ali Oferta, tá? Não paga Ele entra apenas pagando O valor da parcela Um exemplo A parcela de R$400 Oferta um lance ali De 50% a 60% De valor na moto Praticamente uma compra à vista Esse valor ofertado Contempla no primeiro mês Após a contemplação Sim, a pessoa vai pagar O lance que contemplou O veículo chega de 30 a 45 dias Na concessionária Feito esse procedimento Simples A moto chegou Pagou o frete Tira a moto Se for com o emplacamento Já tira emplacada Se for sem emplacamento Tira sem emplacamento Então é assim que funciona Deixa eu respirar É assim que funciona O padrão de atendimento Do consórcio Honda Valor de lança Você sabe o seu bolso Para concessionária Quando você é contemplado Você consegue tirar ela Pelo sorteio Lance fixo E lance livre Ou quando se encerra o plano Então tem muita gente Que costuma fazer Dívida de investimento Como que é essa dívida De investimento? Ah, não tenho pressa De tirar a minha moto Entro no consórcio De um start Coloco lá em 80 vezes Vou pagando 247 Não tenho pressa Quando for tirar a moto O consórcio garante Que a moto que você vai Estar tirando É do ano atual E do modelo atual Então você pega Um bem valorizado Então é uma ótima forma De você investir O seu dinheiro Também para quem Não tem pressa Tá pessoal? Então esse vídeo aqui É mais para esclarecer Para vocês Espero que tenha ajudado Se ajudou Você vai fazer o seguinte Comenta aí Deixa nos comentários Que ajudou você Informa também E se você tiver alguma dúvida Eu leio todos os comentários Respondo vocês também Pelos comentários E para você que quer Fazer o seu consórcio Entre em contato comigo Está no WhatsApp Fixado nos comentários Está na descrição do vídeo Também Você vai falar diretamente comigo E eu vou ser o seu consultor Online O cara que vai ajudar você A realizar o seu sonho A gente está tirando A sua moto Zé Clon O passo a passo É muito simples Fácil E funciona E através do CNH Consórcio Nacional Onde eu vou ajudar você A realizar o seu sonho A gente está tirando A sua moto Zé Clon Pessoal Tamo junto Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Tamo junto É nóis Fala valeu Até o próximo vídeo E fui